Curso de Administração. Um curso para formar o profissional que pode atuar no planejamento, organização, controle e direção de empresas, com conhecimento e habilidades abrangentes, capaz de tomar decisões como agente de mudanças das organizações. Um curso para o novo gestor preocupado com negócios sustentáveis, visão sistêmica e principalmente com as pessoas. A minha trajetória profissional, eu posso dizer que foi toda construída aqui dentro da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Os alunos que se formam na fac estão em grandes empresas da região, em grandes empresas do Brasil, mostrando que a fac tem uma grade curricular moderna, um ensino atualizado, um corpo docente qualificado. Mais que bons profissionais, a faculdade quer formar cidadãos. A gente percebe isso até pelas ações sociais, pelos projetos de responsabilidade socioambiental que são desenvolvidos pela fac. E para mim, ter concluído o curso aqui na fac foi um momento muito importante na minha vida. Através da faculdade, eu tive a oportunidade de me preparar melhor para o mercado e também crescer profissionalmente. A fac ainda continua na minha vida, pois recruto profissionais, estagiários para trabalhar comigo e a maioria deles é da fac. O que comprova a nossa qualidade de há mais de 20 anos que estão oferecendo esse curso. A empresa Júnior, por meio dos alunos e acompanhamento dos professores, presta consultoria para diversas empresas. Uma nova forma de interação entre a sala de aula e o mundo dos negócios. Uma empresa que está sendo utilizada como um laboratório para os alunos trabalharem a questão teoria e prática. Estudar na fac, em uma instituição com a tradição que nós temos, é de algum modo se preparar adequadamente para os desafios e para a vida. Faculdade Arquidiocesana de Corvelo. Educação de qualidade. Excelência humana. Faculdade Arquidiocesana de志